Jardim São Paulo O teu cabelo não nega a mulata Porque és mulata na boa Mas como a cor não pega a mulata Mulata eu quero o teu amor Fica morena, morena, morena Que me faz ter a lua cheia Que tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Um piedrô apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma corovina Acabou chorando, acabou chorando Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero amar Dá a chupeta, não vou Dá a chupeta, não vou Dá a chupeta pro bebê não chorar De que não despeguei Nós temos banana Banana pra dar e vender Banana, menina Tem vitamina Pana olívar que faz crescer Ô, jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camela Caiu do gado Deu dois suspiros e depois morreu Ei, jardineira Vem, meu amor Não fique triste que este mundo é todo teu Tu és muito mais bonita que a carmelha que morreu Ai, ala, ô, 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 ô Mas que calor, ô, 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 ô Atravessando o deserto de Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alala, ô, 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 ô Com bandeira ou sem bandeira Ei, eu brinco Com dinheiro ou sem dinheiro Ei, eu brinco Com bandeira ou sem bandeira Ei, eu brinco Com dinheiro ou sem dinheiro Ei, eu brinco As águas vão morrer Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até me afogar Deixa as águas rolar, as águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até me afogar Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Pará, 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 pará Melhor não tô de seu não ar Pará, 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 pará Melhor não tô de seu não ar Chico Araújo Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ê, Índio quer a vida, se não der pau vai comer Ê, Índio quer a vida, se não der pau vai comer Quem não chora, não mama, segura meu bem E racha o preta Lugar quente é na cama, ou em canto, bola preta Se a canoa não virar, ohê, ohê, ohê Eu chego lá Se a canoa não virar, ohê, 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 ohê Eu chego lá Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça A chuva tá caindo, quando a chuva comece, eu acabo de perder a cabeça Não saia do meu lado, segura meu perro molhado e vamos embora A ladeira abaixo, acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, 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 seja o que Deus quiser A ladeira abaixo, acho que a chuva vai comer A ladeira abaixo, acho que a chuva vai comer Não se perca de mim, não se achan Música Imagina pra hoje, a sensação de Jardim São Paulo Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim A meu bem não faz assim comigo Você tem, você tem, nunca se torna assim Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim A meu bem não faz assim comigo não Você tem, você tem, nunca se torna assim Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim A meu bem não faz assim comigo não Você tem, você tem, nunca se torna assim Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim A meu bem não faz assim comigo não Você tem, você tem, nunca se torna assim As águas vão rolar Na ropa cheia eu não quero ver sombrar Eu passo a mão na saca, 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 rola E bebo até Me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Na ropa cheia eu não quero ver sombrar Eu passo a mão na saca, 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 rola E bebo até Me afogar Se a polícia por isso me prender E na última hora me soltar Eu passo a mão na saca, saca, rola E bebo até Me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Na ropa cheia eu não quero ver sombrar Eu passo a mão na saca, 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 rola E bebo até Me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Na ropa cheia eu não quero ver sombrar Eu passo a mão na saca, 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 rola E bebo até Me afogar Está todo mundo de ressaca Ressaca, ressaca, ressaca Ninguém é preta mais Eu vou mandar parar Mas todo mundo pra casa curar Está todo mundo de ressaca Ressaca, ressaca, ressaca Ninguém é preta mais Eu vou mandar parar Vai todo mundo pra casa curar Sei que você gosta muito dela Mas é bom que não esqueça Ela não é amiga Desce pra barriga Depois sobe pra cabeça Este ano no vestibular Eu vou raspar Cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda lua Este ano no vestibular Eu vou raspar Eu vou raspar Cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda lua Você está na sua Você está pelada Você está na rua Você foi aprovada Você foi aprovada Este ano no vestibular Eu vou raspar Cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda lua Este ano no vestibular Eu vou raspar Cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda lua Você está na sua Você está pelada Você está na rua Você foi aprovada Você está na sua Você está pelada Você está na rua Você foi aprovada E o time é o time é o time é o esquadrão É de aço morena Aço, aço, aço O time é o esquadrão É de aço Por isso eu digo Eu tinha o time aço O time é o esquadrão É de aço morena Aço, aço, aço Meu esquadrão É de aço Por isso eu digo Eu tinha o time aço Rola bola e campo A torcida pede gol Quero você morenaço Ninguém segura o meu esquadrão de aço Meu esquadrão É de aço morena Aço, aço, aço Meu esquadrão É de aço Por isso eu digo Eu tinha o time aço Meu esquadrão É de aço morena Aço, aço, aço Meu esquadrão É de aço Por isso eu digo Eu tinha o time aço Rola bola e campo A torcida pede gol Quero você morenaço Ninguém segura o meu esquadrão de aço Se você fosse sincera Ö uh 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 uh火 Uh 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 Aurora Deixa só AMvos e era Uh 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 Aurora Se você fosse sincera Uh 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 Aurora, deixa só que o que era Aurora, um lindo apartamento com porteiro elevador Com ar refrigerado para os dias de calor Matamentos no nome, você teria agora Aurora, se você fosse sincera Aurora, deixa só que o que era Aurora, se você fosse sincera Aurora, deixa só que o que era Aurora, o jardineira do que está tão triste Mas o que foi que já aconteceu Foi a canela que caiu, meu doce Foi a canela que caiu, meu doce Vem, jardineira Vem, meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Você é muito mais bonita que a canela que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Você é muito mais bonita que a canela que morreu Oh, jardineira do que está tão triste Mas o que foi que já aconteceu Foi a canela que caiu, meu doce Meu doce Vem, jardineira do que está tão triste Vem, jardineira Vem, jardineira Vem, meu amor Não, 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 senhor Você já viu o disco voador? Não, 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 senhor O disco vai, vai, o disco vem, vem Desaparece do além O disco vai, vai, o disco vem, vem Desaparece do além Essa história de disco voador É São Pedro ligando de joio Essa história de disco voador É São Pedro ligando de joio Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Costa Nova? Será que ele é Maloné? Parece que é tranquilo Mas isso eu não sei se ele é Corta meu bem Corta meu bem Corta meu bem Corta meu bem Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Eu também vou brincar de Forte S A onda cresce, eu quero é brincar Vou destinar na praça da República Não me interessa se a polícia me levar Eu também vou brincar de Forte S A onda cresce, eu quero é brincar Vou destinar na praça da República Não me interessa se a polícia me levar Mulher está com tudo de fora A terra eu achei muito bem Só quero ver quando o homem resolver Tirar a cueca também Só quero ver quando o homem resolver Tirar a cueca também Eu também vou brincar de Forte S A onda cresce, eu quero é brincar Vou destinar na praça da República Não me interessa se a polícia me levar Eu também vou brincar de Forte S Eu também vou brincar de Forte S A onda cresce, eu quero é brincar Vou destinar na praça da República Não me interessa se a polícia me levar Mulher está com tudo de fora A terra eu achei muito bem Só quero ver quando o homem resolver Tirar a cueca também Só quero ver quando o homem resolver Tirar a cueca também 100 anos do frego É de perder o sapato Recife mandou me chamar Mangueira 2008 É o que eu vou Mandou me chamar Eu vou Pra Recife Festejar Alegria no olhar Eu vejo É frego É frego É frego Mandou me chamar Eu vou Pra Recife Festejar Alegria no olhar Eu vejo DJ Araújo É frego É frego É frego Ao som de clarins Descendo a ladeira Descendo a ladeira Sem mangueira É frego No samba Eu não há na madeira Orgulho da cultura brasileira A majestade é o povo Sem o povo História não há Estende o brasão Reflete o leão Símbolo de carro e união Capoeira Invade os salões Mascarados Despertam dragões E pelas ruas Vem Zé Pereira Arrastando a multidão Capoeira Capoeira Invade os salões Mascarados Despertam dragões E pelas ruas Vem Zé Pereira Arrastando a multidão Nascia Nascia o frego Contagiando toda a massa E até hoje Tem colombina e seus amores Passo no bloco das flores O fone sagrado no maracatu Dos cem anos de história Desperto a morada Brincando no galo da madrugada Esse ano vai ter mais de um milhão de foneões No galo da madrugada DJ Araújo A sensação de Jardim São Paulo Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Amanhã já vem surgindo Sol clareia a cidade Com seus raios de cristal E o galo da madrugada Já está na rua Saudando o carnaval Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada As donzelas estão dormindo As flores recebendo Orpalho matinal E o galo da madrugada Já está na rua Saudando o carnaval Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada O galo da madrugada O galo também é que briga As esforas afiadas E a crista é coral E o galo da madrugada Já está na rua Saudando o carnaval Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada As donzelas estão dormindo As flores recebendo Orvalho matinal E o galo da madrugada Já está na rua Saudando o carnaval Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada O galo também é de briga As esforas afiadas E a crista é coral É coral E o galo da madrugada Já está na rua Saudando o carnaval Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no galo da madrugada DJ Araújo DJ Araújo A sensação de Jardim São Paulo Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar o carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar o carnaval Para brincar o carnaval Vem pelas ruas a passear Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar o carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar o carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar o carnaval Vem pelas ruas a passe assure�� Vem pelas ruas a passear Vem pelas ruas a passear Vem pelas ruas a passear Sabe FT Eu quero entrar na folia, meu bem Você sabe lá o que é isso Batutas de São José, isso é Parece que tem feitiço Batutas tem atração que Ninguém pode resistir Um frego desses que faz De mais a gente se distinguir Deixa o frego rolar Só quero saber se você vai ficar Ah, meu bem, sem você não há carnaval Vamos cair no passo e a vida gozar Deixa o frego rolar Eu só quero saber se você vai ficar Ah, meu bem, sem você não há carnaval Vamos cair no passo e a vida gozar E de novo, a sensação de Jardim São Paulo Deixa o frego rolar Eu só quero saber se você vai ficar Ah, meu bem, sem você não há carnaval Vamos cair no passo e a vida gozar Deixa o frego rolar Eu só quero saber se você vai ficar Ah, meu bem, sem você não há carnaval Vamos cair no passo e a vida gozar Um abraço da Bahia pra Pernambuco DJ Araújo Fagundas, pontas e anulhas Brilham estrelas e sanguam Papados, jotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Na trincheira Na trincheira, na trincheira Na trincheira, a alegria O que explodia era o amor Na trincheira, a alegria O que explodia era o amor Agulhas, pontas de agulhas, brilhão e estrelas de São João Babado, chotes e chachado, segura as pontas do meu coração Pontas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém fugia Nas trincheiras, alegria, o que expusia era o amor Nas trincheiras, alegria, o que expusia era o amor Havia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até pela noite Sempre a primeira festa do interior Havia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até pela noite Sempre a primeira festa do interior Pontas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém fugia Nas trincheiras, alegria, o que expusia era o amor Nas trincheiras, alegria, o que expusia era o amor Havia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até pela noite Sempre a primeira festa do interior Havia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até pela noite Sempre a primeira festa do interior Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua Eu quero navegar Eu quero uma mina que me ensina em noite e dia O alô do Beabá O Beabá dos teus olhos, morena bonita da boca do frio O Beabá das marinas do rei O Beabá da Bahia, centrando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi O Beabá dos baianos, charboni por santo O Beabá do senhor do morfim O Beabá do sertão, sem chupê, sem colher, sem comer, sem fazer O Beabá do Brasil O Beabá dos baianos, charboni por santo O Beabá do senhor do morfim O Beabá do sertão, sem chupê, sem colher, sem comer, sem fazer O Beabá do Brasil Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar Eu quero uma mina que me ensina em noite e dia O Beabá do Beabá O Beabá dos teus olhos, morena bonita da boca do frio O Beabá das marinas do rei O Beabá da Bahia, centrando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi O Beabá dos baianos, charboni por santo O Beabá do senhor do morfim O Beabá do sertão, sem chupê, sem colher, sem comer, sem fazer O Beabá do Brasil O Beabá dos baianos, charboni por santo O Beabá do senhor do morfim O Beabá do sertão, sem chupê, sem colher, sem comer, sem fazer O Beabá do Brasil Eu quero um banho de lua, eu quero navegar Eu quero um banho de lua, que me ensina em noite e dia O Beabá dos teus olhos, morena bonita da boca do O Beabá da Bahia, centrando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi O Beabá dos baianos, charboni por santo O Beabá do senhor do morfim O Beabá do sertão, sem chupê, sem colher, sem comer, sem fazer O Beabá do Brasil O Beabá dos baianos, charboni por santo O Beabá do senhor do morfim O Beabá do sertão, sem chupê, sem comer, sem comer, sem fazer O Beabá do Brasil Maria é sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda O mundo aplausil É um paratelo, um sucesso Entre e fora do Brasil Maria é sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, de noite é João Olha a camelina do Cezé Será que ele é, será que ele é DJ Araújo Olha a camelina do Cezé Será que ele é, será que ele é Será que ele é, porta nova Será que ele é, maomé Parece que é traciado Mas e se eu não sei se ele é Costa verde, Costa verde, Costa verde, Costa verde, Costa verde Olha a camelina do Cezé Será que ele é, será que ele é Olha a camelina do Cezé Será que ele é, será que ele é Nós, nós os carecas Com as mulheres somos maiorais Pois na hora do apê É dos carecas que elas gostam mais Nós, nós os carecas Com as mulheres somos maiorais Pois na hora do apê É dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha Pode tirar Seu chapéu Pra que cabelo Pra que seu feroz Se agora a coisa está pra nós Nós, nós os carecas Com as mulheres somos maiorais Pois na hora do apê É dos carecas que elas gostam mais Tchau Tuo Tchau Se inscreva no canal 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 Salve a Salve a Salve a E... Salve a... Salve a... Salve a... E... E... Conquismo... Maniquim... E... 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 Conquismo... Maniquim... E... 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 Você... E... 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 Obrigado.